oi oi gente bom eu voltei aqui na lembrando que não peguem essa pokebola que na verdade não é uma pokebola só um electrode de cabeça para baixo então beleza vamos colocar outro repel eu não joguei nada né só pra vocês saberem engraçado que aqui funciona né bom tá na hora de enfrentar o Zapdos e capturar ele então deixa eu ver quantos pokebola eu tenho 18 beleza vai dar pra capturar então primeiro desse eu dou um save aqui no começo né porque vai que a gente derrota ele beleza deixa eu salvar quase que a gente derrota galera bom agora eu só tenho esperança de conseguir pegar ele pegamos nossa foi tão rápido também tava congelado então né tinha que ser rápido tá não vai ser nem um pouquinho difícil lutar contra ele então tá pronto derrotamos e bom para o vídeo não ficar tão curto assim eu quero fazer mais alguma coisa só não sei o que é porque não tem mais nada mas tipo a gente zerou o jogo e só fez um minuto de jogo então eu não sei o que fazer sinceramente então não isso é o pós-game que eu vou tá fazendo já que o que eu vou tá fazendo é o pós-game então eu não sei o que eu faço bom então galera eu só vim aqui pra vermelho mesmo pra gente dar uma passeada nas ilhas porque a não sei né não tem nada pra fazer bom então não tem nada pra pegar ali né toma que esse carinha aqui tem não tem nada pra ver se não dá pra você vim cá então tá tá não quer foi bem-vindo calma aí então não dá pra jogar ah mentira eu queria saber o que que é aqui ó dessa parte mas não dá pra saber porque não aparece nada desculpa eu tô falando um pouco baixo e também lento é que bom como a gente já zerou o jogo não tem mais nada pra gente fazer né então então bom a gente vai ter que dar uma passeada nas ilhas né fazer o que esse carinha aqui já vai ter formado o túnel que eu só vou mostrar como é que vai tá o túnel bom no pós-game mesmo que não tenha nada se eu não me engano eu só vou mostrar no pós-game porque 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 eu quero né então ah não tem eu não tô com um monkey aqui eu esqueci oh coisa chata não tô com um monkey e aí agora a gente vai ter que ficar aqui lutando com uma Clefairy duas na verdade né bom aquela pedra ali não tem nada eu já tinha testado antes antes quando eu jogava né eu sempre olhava mas nunca tinha nada então né bom vamos aqui na floresta porque aqui tem uma pokebola aqui na floresta ah é esqueci não vai ouvir andar tipo pena que eu já tenho então a pokebola ela vai ficar aqui se eu não me engano um pedioto posso tentar pegar mas não sei se vai dar certo então posso unífero ouça outra bola e pegamos finalmente temos um pedioto aqui vai ter uma pokebola ó se vocês conseguiram ver tá aqui ai não cura tudo galera então tá né bom galera é eu ainda vou ter que mudar porque já é ah calma eu vou ter que dar um pause aqui rapidão tá galera bom galera eu voltei eu não fiz absolutamente nada né eu só fiquei ali parado na verdade eu só saí da luta contra o pedioto e fiquei ali parado então né então tipo aqui não tem mais nada né pokemon mesmo não tem nada então tem que esperar vocês deixar 50 likes nesse vídeo e lembrando que vai ser ainda hoje que eu vou trocar o nome do canal e logo após que eu colocar esse vídeo eu vou trocar então bom provavelmente eu vou colocar 8 horas da noite ou colocar não né trocar o nome do canal 8 horas da noite quero ficar atento tipo é falar assim ué mas eu nunca me inscrevi nesse canal como é que eu sou inscrito então já tô avisando que bom o nome do canal vai ser mundo de tudo não tudo do mundo vai ser mundo de tudo eu já tinha pesquisado antes quando eu tinha tomado essa decisão acho que é a primeira vez que eu falei pra vocês ou depois disso que eu coloquei o vídeo eu fui lá pesquisar pra ver se não tinha nenhum nome e eu não encontrei nenhum né o mais próximo que chegou foi tudo do mundo então bom não tem nada pra fazer ah eu acho que no vídeo que deu errado eu tinha mostrado da ilha pra vocês mas nesse daqui não aqui tem uma ilha secreta ó que você precisa do item fielder pra poder achar todos os itens então ele vai tá aqui buscar item que é o item fielder tá beleza aqui só vai ter que deixar um normal speed beleza esse aqui esse aqui beleza vamos usar de novo buscar item tá bom então o negocinho vai tá aqui 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 achei uma outra bola então vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui não então vamos ver por aqui com certeza vai ter porque isso aí não nossa achei que ia ter porque essa ilha tem muito pokémon pô pokémon não tem muito item por isso que eu achei que ia ter é tô aqui então continua o que eu tô falando não lembro sinceramente não lembro o que eu tô falando mas vamos só ir ó vamos só ir caçando o item tá beleza nessa aí não tem mais nada então opa enchei uma coisa tá aqui tá aqui calma que aqui tem item beleza beleza pra cá vamos ver pra esse lado não vou desequipar bike vamos virar beleza opa outra outra bola mentira mas tá né feche forte então vamos sair daqui eu sei que eu tô falando um pouco chato hoje mas sinceramente não tem nada pra fazer então bom é só vocês deixarem a meta de 50 likes nesse vídeo pra eu fazer é o pós-game então se vocês querem ver o pós-game deixam 50 likes nesse vídeo e bom vai ter que ser só isso nesse vídeo né não tem nada então eu vou gravar outro então vou editar esse vídeo e vou gravar outro então provavelmente eu vou gravar outro ainda não sei então tá né tchau e até algum outro vídeo que não vai ser dessa série porque esse foi o último episódio e agora é só esperar vocês deixarem 50 likes pra fazer o pós-game então até o próximo vídeo que eu não sei quando que vai sair tchau 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 tchau